Ninguém nunca vai descobrir o sentido da vida e tudo bem, explore o mundo, quase tudo vale a pena se você olhar com atenção. Essa é a dica do físico americano Richard Feynman. O meu convidado seguiu o conselho dele e desperta curiosidades de mais de 12 milhões de inscritos em seu canal no YouTube. Bem-vindo, Iberê Tenório, o canal manual do mundo. Obrigado, Taz. Gostei dessa introdução. Gostou? Olha, mas daqui a pouco talvez você não vai gostar tanto. Sabe por quê? Porque, apesar do seu sucesso gigantesco e tudo mais, aposto que tem gente vendo esse aparelho antigo chamado televisão que talvez não te conheça. Eu pergunto, e você, Iberê? Você se conhece? Quem é o Iberê Camargo? Eu sou um cara que veio do sítio e sempre tive muita curiosidade. Do sítio? Do sítio. Eu morava no sítio em Piedade, aqui a 100 quilômetros de São Paulo. Um nerd caipira. É, é isso que eu acho legal, porque a gente explorava, no sítio a gente explorava muito. Tinha uns amigos que a gente gostava de construir coisa, desmontar coisa, e meu pai era assim também, então... Essas coisas não eram agrícolas ou de animais, não era coisa... Não, não, não. Já eram máquinas. É, já é desmontar, bicicleta, fazer carbureteira para entrar em caverna, essas coisas. Carbureteira? Sabe o que é uma carbureteira? Não. Carbureteira, hoje em dia eu não sei se usa mais, faz muito tempo que eu não entro em caverna, mas era um... você precisa ter um foguinho aqui na cabeça. Ah, um foguinho na testa. Aí você pega uma pedra que chama carbeto de cálcio, ou carbureto, na hora que você joga ela na água, ela solta acetileno. E aí você canaliza esse gás aqui para a cabeça, coloca um ginclet, acende, é quase uma bomba, né? Mas você anda com ela na testa aqui. Essa chave de fenda é uma chave de fenda mágica, que pode transformar essa água em gelo. É só a chave tocar a água, que ela se transforma em gelo. Você quer ver? E qual é o segredo disso? O segredo é que a substância que estava aqui dentro não é água. A substância que estava aqui dentro chama acetato de sódio. Você já teve alguma experiência assim que deu muito ruim, que explodiu mesmo o laboratório? Cara, uma vez eu fui tirar uma foto para uma entrevista, e aí tem uma experiência chamada pasta de dente de elefante. Você mistura água oxigenada ultraconcentrada e joga um pouquinho de um sal que chama iodesto de potássio. E sai uma espuma, que a água oxigenada libera o oxigênio dela, e sai uma espumona que fica bem grande e tal. E eu, na hora, eu estava meio distraído, meio nervoso, não sei, eu peguei o reagente errado. E eu coloquei um tal de tio, tio oceanato de potássio. Eu sei lá o que aconteceu. Eu sei que na hora que eu... Você está dando ideia para um monte de gente aí, tá, Iberê? Na hora que eu joguei a colherinha do sal dentro, que eu estava esperando um negócio mais ou menos assim... Ele fez... O teto ficou assim, todinho, cheio de espuma. E o fotógrafo pirou. Uau, caramba, muito legal, sensacional. Eu branco, assim, a Mari atrás do fotógrafo, tipo... Que seu, você está louco. E ficou lá, uns três meses, no teto, todo manchado de... Deixa eu cenar de potássio. Vamos aproveitar para falar dessa Mari. Você está falando da Mariana Fufaro, sua mulher. É o casal nerd mais querido do Brasil. Quem é a Mari? A Mari também veio de Piedade. A gente não se conhecia em Piedade. Talvez seja por isso que a gente se encontrou em São Paulo. E hoje ela é... Faz tudo comigo. A gente trabalha junto desde 2012. Então, além de um casamento em casa, a gente tem um casamento no trabalho. O que é raro, hein? É, demorou para ajustar os pontos, mas hoje a gente trabalha muito bem junto. E eu gosto muito de trabalhar com ela. A gente se dá super bem. E continuam trabalhando bem. E também em casa estão no segundo filho. É. Agora, a segunda filha, duas filhas. Duas filhas. Uma recente. Eu imagino que ela... Você deixa a Helena, por exemplo, de quatro, ficar o dia inteiro vendo YouTube. Não. Ou não pode? Não pode. Como é que é o pai dele? Não pode, não pode. Quando eu estou com ela, a gente tenta sempre ler, construir alguma coisa juntos, pintar, andar de bicicleta. Mas também não fico botando pressão, que as pessoas acham, não, a Helena vai ter que ser cientista, não sei o quê. Não, acho que não. Tem que curtir a infância dela e tal, mas na medida do possível, só um pouquinho de YouTube, né? Essa curiosidade nasceu com você de sair misturando e fazendo? Eu acho que uma parte nasceu, Taz, mas eu fui muito estimulado a fazer isso. Acho que tem ambientes que estimulam a gente, né? Então, em casa, o meu pai, sendo muito curioso, mexendo com tudo, a minha mãe também gosta muito de construir coisas, assim. Então, ela constrói abajur e colar e todo esse artesanato e tal. Os seus pais são meio hippies, porque os nomes dos seus irmãos é o Iberê, Cauê e Iara, né? Não tem uma coisa hippie nessas escolhas? Eles são poucos, são poucos. Isso daí tem uma influência do seu avô? Parece que o seu avô era meio professor pardal, é isso? Tem, meu avô já gostava de química, ele tinha um quartinho lá no fundo da casa dele que mexia com um monte de coisa. Como é que era o nome dele? Era Delci. E avô é uma influência muito especial, né? Porque com o pai você sempre tem um... você se acotovela com ele. O avô não, né? O avô é aquela figura... Então, eu gostava muito de ver meu avô fazendo as coisas. Aí, meu pai também tinha um pouco disso. E o pai da Mari também, ele conserta relógio, sabe? Tem uma oficina lá. Então, a Mari também tinha esse olhar de mexer com ferramenta e tal. E quando eu era criança, eu pirava nisso. E você ligava isso com o que você aprendia na escola? Uma escola é aquele outro mundo de aprender coisa chata. Não, eu gostava muito da escola. Eu sempre gostei muito de estudar. Então, eu não achava tão chato assim. Mas eu nunca liguei uma coisa com a outra. Eu gostava muito de fazer trabalho de escola. Eu sempre inventava umas coisas bem malucas. O que? Uma vez a gente estava estudando anelídeos. Aí, eu queria fazer um minhocário. Escolhei um aquário, coloquei as minhocas dentro e tal. Mas a gente foi além. A gente resolveu experimentar carne de minhoca. Carne de minhoca. Aí, a gente abriu as minhocas todas no meio. Lavou as minhocas. Fritou, botou farinha. Fritou? E comeu as minhocas. Comeu mesmo? É ruim. Gente, não tem. Nós estamos no primeiro bloco do programa. Olha a quantidade de ideia de jirico que ele já deu para você. Cara, mas o manual do mundo é light. Pede tudo o que eu fazia quando eu era criança. Guilherme Lui, o que o Iberê acha da onda do obscurantismo e negacionismo que atinge o mundo? Ele está falando disso, né? No mundo com internet, onde todos podem falar, como escolher uma fonte de informação confiável? A pergunta é difícil do Guilherme. Bom, vamos lá. Primeira coisa, no YouTube tem muita teoria da conspiração. Eu acho que essa é a anteninha que a gente pode levantar. Eu quando vejo alguém falando alguma teoria, resvalou na Terra plana, energia infinita. No manual tem muita energia infinita. Energia infinita? Como é que é isso? Energia infinita seria um gerador. Se você gira ele, ele fica gerando energia para sempre. A gente já tem que fugir. Mas hoje tem uma coisa que você está fazendo no YouTube que é muito legal. Tem um grupo de cientistas que se reuniu, que é um selo. Chama Science Vlogs Brasil. E aí, eles vão agregando canais novos no selo. São canais que levam a ciência a sério. Que cuidam da qualidade. É, que cuidam da qualidade. Que não vão colocar lá uma teoria da conspiração, colocar uma coisa que não tem comprovação e tal. E os canais dali são muito bacanas. Mas tem um truque que você conhece, que você ainda não ensinou no Manual do Mundo. Qual é esse truque? Como ganhar dinheiro no YouTube? É, porque esse truque aí não sei se é tão fácil de fazer, viu? Como que é? Assim, o YouTube tem um programa de parcerias em que ele coloca um anúncio antes do vídeo. E aquele anúncio, quem está anunciando paga alguma coisa e o YouTube te dá uma parte. Então, automaticamente, sempre que aparecer um anúncio, eu estou ganhando alguma coisinha ali, alguma migalhinha. E isso, ao longo de milhões de views, pode te dar alguma coisa. Pode render uma coisa. Pode render, mas é pouco perto do custo de produção ainda. Eu estou sentindo uma queixa aí. E já que o pessoal do YouTube não assiste televisão, me conta, você acha que é justo a quantidade de conteúdo que você produz e o que você recebe? Eu acho que é mercado. Eu sempre opero com essa cabeça de que é o que os anunciantes anunciam lá dentro e é o que dá para dividir. Uma coisa que é interessante do YouTube é que qualquer um pode fazer. Não tem nenhuma restrição, não tem nenhum tipo de favorecimento. Mas existe essa ilusão. O que eu acho que acontece no YouTube? Tem muita gente nova que nunca trabalhou, mora com os pais ainda e ganha uma grana bacana. Que para um moleque de 18 anos, o cara, a primeira coisa que ele vai fazer é comprar um baita de um carrão e botar no Instagram, entendeu? E aí, para um cara que tem quase 40, duas filhas, tem que botar na escola e tal, o carrão, ele some assim, então é diferente. Por isso, eu acho que causa essa impressão de prosperidade que é um pouco enganosa. Mas você não dá um Google nele agora, não? Por quê? Você continua na hashtag provoca, porque no próximo bloco. Nós dois aqui, dois caipiras, eu sou engenheiro de Ituverá, ele é professor Pardal de Piedade. Nós vamos falar de ciência. A ciência. Como é pobre e nada. Rico é o que a alma dá e tem. A obra é dita, poema de Fernando Pessoa. Oi, Berê. Para que serve a ciência? A ciência tem que servir para melhorar a vida da gente, né, Taz? Ela serve muitas vezes a propósitos mais interesseiros. Por exemplo, tem gente que usa para desenvolver arma, mas eu acho que ela tem que servir principalmente para curar a doença, para deixar as pessoas mais felizes, para... Ou seja, a ciência não é sempre boa, né? Não, 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 não. A ciência cria a bomba atômica. Cria, cria. A ciência, quando você inventa o avião, ele serve para transportar a gente para jogar a bomba. Então, a gente tem que saber também usar a ciência. O conhecimento já te trouxe sofrimento? Ah, eu acho que traz, traz sim. Se você tiver... Você vê as pessoas se iludindo com uma série de coisas. Me incomoda muito, por exemplo, me encherem a paciência com esse negócio de gerador infinito. As pessoas acreditam nisso. Gerador infinito. Aquele negócio que tem uma energia que não tem fim. É, são vários tipos de moto perpétuo, né? O moto perpétuo é um motor que gira eternamente. E aí, todo dia, chega uma mensagem para mim. Ah, eu vi um vídeo no YouTube sensacional. O cara pega vários ímãs, coloca em uma posição e começa a girar. E aí, gera energia para sempre. Porque as grandes corporações, elas estão contra esse projeto. O cara já está sendo ameaçado de morte, não sei o quê. Que espécie de tara que é essa? Eu acho que é uma vontade de resolver o mundo do jeito simples, né? Porque, poxa, quase não tem engenheiro pesquisando isso, né? Não, tem ninguém pesquisando formas de gerar energia. Todos nós temos um esqueleto dentro de nós. Eu não tenho. Como não? Esses ossos duros aqui, da sua cabeça dura, são esses ossos aqui. Ó. E esses outros ossos estão dentro de nós. Ah, quer dizer, então, que o esqueleto é uma espécie de cabide que sustenta o nosso corpo? Universo discreto. O YouTube é responsável pelo período de negação da ciência, movimentos anti-vacina e terra plana. Existe algo que pode ser feito a respeito? É o que eu tento fazer. É tentar ensinar as pessoas coisas mais básicas pra quando chega numa hora dessa, ela já fala, não, peraí, eu já sei demais pra cair numa besteira dessa. Que futuro esperar de um país que despreza a ciência? Ah, tá. Mas eu tô bem chateado com isso. Porque quando a gente vê essa série de cortes e tal e desmonte de toda uma organização científica, de doutores, de pesquisadores e tal, que isso vai implodir, quantos anos você vai levar pra reconstruir isso? E aí o jovem que assiste o Manual do Mundo e acha que pode... Pô, que bacana, vou ser cientista, mas vai trabalhar onde? Se não tem mais, tem 80 mil bolsas cortadas e tal. Então eu acho que tem que... Eu compreendo que tem que existir cortes porque seja necessário cortar, mas tem que pensar mil vezes antes de... Não nas coisas estratégicas. É, e pensar o quanto isso é reversível depois, sabe? O quanto não ter que ter um pouco mais de carinho com essa questão. E tem uma coisa também, Iberê, de uma certa demonização, né? Que pesquisadores, eles não servem pra nada, eles não produzem um resultado que é exatamente o oposto do mundo que a gente tá vivendo agora da inovação. Então, mas aí você pega os países desenvolvidos e é exatamente o contrário. Eles estão investindo em pesquisa faz muitos anos. É, então, pra Coreia do Sul, pros Estados Unidos, pro Japão e toda essa galera que tá na ponta. A Alemanha, se eles não investiram em ciência, né? Agora, Iberê, eu não vejo muito você falando dessa ciência que você falou agora, que é a da política. Por que que você não se posiciona mais politicamente? Porque eu acho, Taz, que a minha missão não é essa. Eu acho que se eu me posicionar politicamente, vai sujar o que eu tô ensinando. As pessoas vão começar a prestar mais atenção nisso do que no que eu tô ensinando em si. Então, eu sou um professor da internet. Mas não é importante você valorizar a educação politicamente também? Então, o que eu sinto é que no momento em que eu dou importância pra ciência, no momento em que a pessoa vê um corte na ciência, ela vai associar uma coisa a outra. Não preciso eu falar, olha, isso aqui tá errado. Porque aí já vão associar que, ah, não, isso tá contra o governo, tá fazendo não sei o quê e não é por aí. As coisas que acontecem aqui dentro deste vidro da sua televisão, na verdade, estão acontecendo num lugar muito longe de você. Agora, por exemplo, a minha imagem está sendo captada por várias câmeras aqui nesse estúdio e é transmitida por uma antena até chegar aí nos seus olhos, dentro da sua casa. Tem um encontro aqui, né, de duas figuras do tubo, eu e você, e eu tenho uma... nós temos que tirar uma dúvida que tá na cabeça das crianças. Por que sim? É resposta? Mas nunca! Jamais! Jamais! Tá, eu sou muito perguntador no Twitter e eu quero tirar dúvidas reais, assim. Outro dia eu perguntei, por que que a antena de televisão, aquela pequenininha, o receptor dela não fica no centro, ele fica pra baixo, você já reparou nisso? Ah, é verdade. E aí... Por quê? É, então, aí o cara me explicou que aquele receptor, ele... Muita gente respondeu, por que sim? É. Ah, por que essa é a posição ideal? Meu, o que é a posição ideal? Isso não é resposta, né? Caramba, isso não é resposta. Mas é muito legal ter uma comunidade bacana aqui que te acompanha por causa disso. Muitas pessoas responderam brilhantemente. Dizem que o receptor, ele dá sombra no sinal. Então, se ele ficar no meio do caminho, ele atrapalha. Aquela antena, ela é feita de um jeito em que o sinal chega, reflete na antena e vai pro receptor sem que o próprio receptor bloqueie o sinal. É a sombra. É, ele causa sombra. É a sombra de sinal, né? Não sombra de luz. Ela criaria uma sombra. Ele cria sombra. Então, naquela antena parabólica gigantesca que usava lá no sítio, ela é muito grande. Então, o receptor não causa tanta sombra. A ciência é uma tentativa de entender a natureza. Então, eu quero saber o que é a natureza. Eu atribuo muito a natureza ao acaso. Tem uma série de... Quando o universo explodiu e criou tudo isso que a gente tá... Quando alguma nuvem de massa de gluons e etc explodiu e criou o que a gente tem hoje, algumas leis básicas foram acontecendo, né? A gente tá descobrindo como funciona agora. E quem legislou? Ah, não legislou, né? É isso que eu acho legal. Se a gente olhar e pensar que tem leis muito básicas da física que regem tudo isso, né? E que a gente vai descobrindo agora que uma coisa vai crescendo em cima da outra, vai implicando em coisas cada vez mais complexas, até a gente chegar em seres vivos como somos nós. Você tá dizendo, então, que não foi Adão e Eva, né? Tem gente aí que não vai gostar dessa sua tese, hein? Essa é a minha. Eu respeito a dos outros. Iberê, Deus cabe na ciência? Eu acho que pra quem acredita, cabe, tá? E pra você? Pra mim, eu nunca tive religião, não sou... Mas eu acho importante, uma coisa que me incomoda muito são as pessoas que não têm religião e passam a atacar as religiões. E eu acho muito bacana respeitar o que as pessoas acham, porque a religião tem uma função de paz tão importante que se ela fosse levada do jeito que deveria ser, se a gente ouvisse o que Jesus disse, por exemplo, é tanta coisa boa que a gente devia aplicar e não aplica, sabe? Por exemplo? É, amar o próximo, sabe? E no sentido de próximo mesmo. É, do próximo ao redor mesmo. É, ao redor mesmo. Porque aí é fácil você clicar numa petição online e amar o próximo, sabe? Amar o próximo da poltrona na rede social é fácil. É, isso é fácil. Mas você gostar das pessoas com todos os defeitos que elas têm, do seu vizinho de porta que de vez em quando faz barulho, mas mesmo assim você tem que amá-lo, sabe? Acho que ainda tem... Gostei, Iberê. Você ainda mandou um recado pro seu vizinho que deve estar assistindo agora o programa. Olha, nós estamos saindo da ciência e entrando nesse caminho mais nebuloso e perigoso da filosofia. Os mistérios da existência com o Iberê Tenório no próximo bloco. O universo é feito essencialmente de coisa nenhuma. Intervalos, distâncias, buracos, porosidade etérea. Espaço vazio, em suma. O resto é a matéria. A máquina do mundo do poeta português Antônio Gedeão. Oi, Iberê. A ciência moderna é filha da filosofia clássica. Trabalhar com ciência te ajuda você a conhecer você mesmo? Eu acho que não, Taz. Nada? Não. Eu acho que não. Porque essa proximidade que a gente tem com a gente mesmo vem muito mais com a idade e com as maluquices que você se mete a fazer na vida e o jeito que você encara as coisas. Então eu vejo muito cientista que eu conheço que está mal pra caramba, de deprê e etc. Que não mergulhou dentro dele mesmo. É, e até de ter experiências pessoais, de conversar numa boa com todo mundo. O que eu valorizo como sabedoria é isso, e eu acho que você conseguir conversar com pessoas de lugares diferentes, de espectros políticos diferentes e saber conviver com tudo isso, de ser menos, cobrar menos de si mesmo, etc. Essas coisas que eu acho que são conhecer a si mesmo, que a ciência não traz. Ela não sabe documentar como você chega nessa experiência, porque a ciência é isso, né? Você já aprendeu algo de inédito sobre você com uma experiência de laboratório? Sobre mim? É. A hora que eu aprendo que eu não sei é nada. Eu aprendo que eu não sei, eu aprendo que às vezes eu deveria tomar mais cuidado. Essas coisas eu vou aprendendo. Mas também existe um exercício de humildade que a gente tem que fazer que é tremendo. Porque você vai estudando e vendo que você não sabe, não sabe, não sabe, não sabe, não tem fim. A ignorância não tem fim. E você não tem tempo para aprender aquilo. E você sabe que o único jeito de você enfrentar tudo isso é assumir que você é limitado. O que é para você o sucesso? Aí tem vários, 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 vários canais aí de sucesso. Acho que o sucesso mais importante para mim é conviver bem com as pessoas que estão próximas a mim. Esse é o sucesso pessoal. Aí, a gente pode pensar num sucesso de fama, que esses números do YouTube... Likes. É, likes e tal. Curtidas, views. Mas isso chega uma hora que dá, né, Taz? Eu nunca imaginei que... Um dia eu lembro de ter falado para a Maria, acho que o Manual do Mundo não conseguiria passar de 50 mil inscritos. E aí a gente foi crescendo, aí passou esse número. E a gente também achava que ia durar muito pouco tempo. Porque no YouTube, na internet, né, você falou, meu, o Orkut sumiu assim. Falaram, o YouTube também vai desaparecer num passe de mágica. Então vamos aproveitar. Já está em mais de 12 milhões? 12 milhões. Você já deve ter brincado com uma lupa dessa aqui para queimar alguma coisa no sol? A gente já até acendeu fogueira no Manual do Mundo usando lupa. Vamos entender rapidinho como é que esse negócio funciona. Imagina que os raios de sol estão vindo daqui para cá. Eles chegam mais ou menos paralelos. Todos um ladinho do outro. Bem retinho. Depois que eles passam pela lente, a lente desvia esses raios de luz. Então, olha só que legal. O raios de luz está vindo retinho e a lente desvia. Só que, olha só uma coisa. Conforme eu mexo aqui, você pode ver que o desvio é diferente. Então, se você tiver um monte de raios paralelos chegando na lente, todos eles acabam indo para um único ponto. Por isso, essa aqui é uma lente convergente, porque ela faz os raios de luz convergirem. Se eu colocar a mão aqui, pode ver que a luz praticamente fica no mesmo ponto ali. De cada dez experiências, vamos fazer um chute aqui que você faz no laboratório. Quantas que dão errado? Nove. Ou dez, talvez. Porque tudo dá errado da primeira vez. É muito raro funcionar de primeira. É muito, muito raro funcionar de primeira. E na vida? Na vida também, não é? Está nessa margem? É, eu acho que está. Então, é que está. Eu acho que você assumir para si mesmo que dar errado faz parte do processo. Essa é uma coisa legal que você me perguntou e na hora não me veio isso na cabeça. O que você aprende nas experiências? Essa coisa de dar errado e tudo bem dar errado, e o erro faz parte da construção do que você está fazendo, se eu tivesse encarado, aprendido isso quando eu tinha 15 anos, eu teria sido muito mais feliz durante essa juventude. Porque eu sempre me cobrei muito, não pode errar, não pode errar, tem que dar certo. Não pode falar besteira. E aí você acaba sendo um ser humano travado, né? Você acha que um cara de 15 anos que está te ouvindo falar isso agora vai aprender? Vai nada. Não vai. Claro que não. É só no tranco, né? Você aprende no tranco. Mas tem gente que aprende mais cedo. Acho que se tivessem falado isso para mim algumas vezes mais, eu teria aprendido antes. Mas eu tenho uma sugestão para você, Iberê. Você já pensou em construir um manual da vida? Uma espécie de Waze para guiar as pessoas pela existência? Você sabe que a ideia do Manual do Mundo era fazer isso de uma forma material. Então, o que vem te ensinar a trocar pneu, afiar faca, etc. Nisso eu acho que de alguma forma a gente cumpriu, cumpriu não, né? Vem cumprindo essa função de ensinar as pessoas como lidar. Mas eu acho que também conforme você vai ficando mais velho, você vai, né? Entendendo caminhos que você não via quando era mais novo. É, mas ao mesmo tempo você vai descobrindo que você não sabe nada. É, mas talvez você pudesse ensinar o mais novo a trilhar um caminho melhor. Sim, aquelas outras coisas que você já chegou até ali. É, e tendo filho que acho que você começa a pensar um pouco mais nisso, né? Que você percebe que as pessoas nascem sem saber muita coisa. E aí você tem que ensinar muita coisa, que não é só como as coisas funcionam, né? Tem que ensinar como o ser humano funciona também. Como? O que seria o aprendizado principal? De como um ser humano? Para um filho, é. Como o seu filho está aqui na sua frente, me ensine como um ser humano funciona. E eu pudesse só ensinar uma coisa de como o ser humano funciona? O que é o essencial para a gente aprender? Eu acho que a gente tem que entender que o ser humano é egoísta e lidar com isso. E tomar cuidado com as outras pessoas, mas com si mesmo também. De não ser egoísta demais e ao mesmo tempo se proteger um pouco. A dosagem do egoísmo talvez seja a grande dificuldade do ser humano. O Iberê, você que tem na cabeça o Manual do Mundo, me responda uma pergunta simples sobre uma experiência. O que é a vida? A vida é uma oportunidade que a gente ganhou de conviver com as outras pessoas e de talvez ser feliz. E vai depender um pouco de sorte e uma grande parte de você mesmo fazer com que isso aconteça. Mas... E ela acaba, né? Então... Mas antes dela acabar, o que é a vida? Eu não sei, Tass. Eu me sinto confortável em não saber. Então eu vou te convidar para uma experiência com refração de luz e semicondutores agora. Nesse estúdio que nós vamos fazer, pode ser? Tá. Nós vamos fazer uma selfie. Capricha aí, Iberê. Como é que capricha uma selfie? Eu tenho que fazer bico de pato para ficar assim. O Iberê, você curtiu? Eu curtiu, Tass. O Iberê, eu estou tão feliz porque finalmente teve o encontro do Laboratório do Manual do Mundo com o professor Tibúcio. Até logo, classe. Espero que muitas minhocas tenham ficado aí do outro lado. Tchau, professor Tibúcio. Tchau, tchau.